A dama de vermelho, ela tá espantada com o preço. Tá caro ou tá barato? Socorro, boa tarde. Eu tô espantada, Ari. Comprar voto? Brasil, você não lembra mais, né? Ninguém compra voto no Brasil, Ari. Ninguém vende voto no Brasil. A gente achava que já tinha pulado nessa etapa, mas não, infelizmente, minha querida amiga. Boa tarde, Ari, gostei da gravata. Tá, boa tarde pra você, boa tarde, Brasil. De tanto Trump repetir, stop the count, stop the count, pare a contagem. Já tem gente duvidando mesmo de que o processo seja sério? Ari, o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, ele autorizou uma investigação. William Barr autorizou ontem, autorizou aos procuradores federais pra investigar a votação do último dia 3 de novembro. Mas ele disse que vão, e essa investigação pode acontecer quando houver denúncias claras e aparentemente confiáveis de irregularidades que podem impactar no resultado final da eleição. O procurador reconheceu que cada estado é responsável pela apuração, mas ele frisou que o Departamento de Justiça tem a obrigação de garantir que as eleições federais sejam conduzidas de forma que o povo americano possa ter plena confiança no processo eleitoral. Até então, esse tipo de investigação só poderia acontecer após a eleição estar certificada, ou seja, só depois que o Biden fosse reconhecido oficialmente, formalmente, como presidente dos Estados Unidos. E contra, por causa dessa autorização do procurador-geral, houve um protesto ontem que causou, que causou, resultou, aliás, em uma demissão. A pessoa se demitiu, foi o diretor de investigação eleitoral do Departamento de Justiça, Richard Pilder. Ele não concorda com essa autorização e renunciou, Ari. Todos os estados têm até o dia 8 de dezembro pra resolver toda a situação, inclusive pra resolver recontagem de votos. O Colégio Eleitoral vai se reunir no dia 14 de dezembro pra confirmar o presidente eleito, Ari. E finalizar o processo. Sim, enquanto os cães ladram, a caravana passa, a transição segue? Mais ou menos, Ari. O Biden, como a gente mostrou ontem, ele já está cuidando dessa transição, os democratas. Mas, oficialmente, Ari, essa transição ainda não começou. E não começou porque a pessoa que foi nomeada pelo atual presidente Donald Trump ainda não assinou o documento reconhecendo o Joe Biden como presidente eleito. E esse documento, essa assinatura é necessária pra poder iniciar o processo. O processo que vai dar acesso dos democratas a informações, o governo, a, inclusive, o dinheiro federal pra financiar essa transição de governo. E até espaço físico pra equipe trabalhar, pra escritórios. Os democratas estão até considerando entrar com uma ação contra isso. A gente vê aí a líder, a presidente da agência federal que cuida dessa transição. É a administração de serviços gerais que a presidente, essa senhora que a gente vê aí, Emily Murphy, ela foi indicada pelo presidente Donald Trump, mas ela ainda não assinou o documento autorizando o início da transição formal, Ari, porque ela disse que ainda não há um vencedor da eleição. Então, enquanto isso, formalmente, essa transição não começou. Agora, eu vou mostrar imagens pra você de uma transição bem diferente, né? Que há quatro anos, exatamente há quatro anos hoje, dia 10, isso aí a gente vê, dia 10 de novembro de 2016, as voltas que o mundo dá, o então presidente eleito, Donald Trump, foi recebido pelo presidente Barack Obama na Casa Branca pra começar a transição do poder, Ari. E tem outra foto também que mostra esse mundo é um moinho, né? As voltas que o mundo dá. Na época, vice-presidente, Joe Biden, recebendo o vice-presidente eleito, Mike Pence, também na Casa Branca, também cuidando da transição pacífica do poder, Ari. É, e lembrando que quando for, de fato, oficializado o vencedor, aí essa senhora terá de assinar, porque é lei, transição dos Estados Unidos, não é opcional, é uma lei que prevê que essa transição aconteça. Mas eles estão esticando a corda o quanto podem, né, Socorro? O quanto podem, Ari. Agora, Socorro, e os organismos internacionais, o que eles dizem a respeito? Ontem você trouxe os presidentes das nações, o Putin, a China também cautelosa, o presidente da Eslovênia, terra da primeira-dama Melania, dizendo que quem venceu foi o Trump. Mas e os organismos como a OEA, por exemplo? Pois é, a OEA, Ari, disse hoje que não viu nenhuma irregularidade na eleição do dia 3 de novembro. A OEA enviou uma delegação, destinou uma delegação para acompanhar as eleições e um relatório preliminar dessa delegação, a delegação, Ari, de 28 especialistas e observadores de 13 países. Esse relatório não constatou nenhuma irregularidade, ao contrário do que alega o presidente Trump. O relatório, os observadores dizem que não viram nenhum tipo de irregularidade, nada que leve a pensar que houve uma fraude. Os monitores da OEA acompanharam eventos da campanha e a própria votação do dia 3 de novembro em vários locais, em vários estados, inclusive estados decisivos, como a Georgia e o estado do Michigan, Ari. É, a Organização dos Estados Americanos não viu nada fora do comum. Vamos aguardar, então. Vamos nos atualizar, então, sobre a Covid. Socorro, você tem uma informação impressionante que vem novamente da Itália. É, Ari, os casos continuam aumentando aqui na Europa, como a gente fala quase que diariamente, não é? Europa, que é o centro da pandemia, o epicentro da pandemia ainda. E a gente vai ver uma imagem agora ali que lembra bastante a primeira onda de Covid-19 na Itália, que foi o primeiro país a registrar casos de Covid-19 aqui na Europa. Essas imagens aconteceram ontem na cidade de Nápoles, que fica no sul da Itália, é a terceira maior cidade do país, Ari, e pacientes com sintomas de Covid-19 atendidos em carros. A gente vê aí filas de carros, pacientes, pessoas à espera de atendimento. Só que o hospital da terceira maior cidade, esse hospital, já está, o hospital Cotúnio, está lotado. Então, as pessoas receberam oxigênio dentro dos carros, como a gente vê aí. Número impressionante divulgado agora há pouco do governo italiano, a Itália registrou nas últimas 24 horas, Ari, 580 mortes por Covid-19. São números impressionantes que lembram bastante o início da pandemia no começo do ano. 580 mortes, a Lombardia, que era o epicentro da primeira onda de Covid-19 na Itália, continua sendo a região mais atingida.